Vou trabalhar com pegadas, vou sempre evitar que ele inicie as pegadas, mas posso sempre iniciar, vou dominar a gola dele e o cotovelo. O meu pé que vai no quadril é o lado que eu tenho o domínio do braço, e claro que muitas vezes a situação, até se ele estiver com o joelho fora do chão, a situação é comum, é igual, domina a gola, domina o cotovelo, trouxe para mim, se eu colocar esse pé no quadril aqui, ele tem o braço livre, então vai ser capaz de empurrar a minha perna e passar a minha guarda para o lado, então por isso que é importante dominar o cotovelo, eu trouxe o cotovelo, dominei a gola aqui, então assim, eu vou trazer o meu pé para o quadril, mesmo lado que eu tenho o domínio do braço, esse pé aqui, então agora eu vou entrar o quadril, o que é importante aqui, primeiro dar um passo e puxar ele para mim, o que vai facilitar a entrada do quadril, aqui com o meu gancho que eu tenho na perna dele, eu vou levantá-lo, atenção aqui, eu vou, botei o pé aqui já no meio das pernas dele, vou puxar a gola para mim, me ajudar a entrar no quadril, e vou levantar ele com o pé que eu tenho no quadril dele, aqui ó, no próximo passo agora, fazer a tradição do meu gancho que eu tenho aqui, para o pé do quadril dele, quebrando a postura dele, treinando a cabeça dele para o meu ombro, para evitar que ele tire essa alavanca, aqui, e usar os meus dois pés no quadril, para raspá-lo para cima da minha cabeça, caindo na montada, vou fazer para o outro lado, vamos agora, eu tenho o domínio da gola e do cotovelo, atenção como é que eu vou iniciar as minhas pegadas aqui, dominei a gola e o cotovelo, o pé vai no quadril lado que eu tenho o domínio do braço, caso contrário, ele está na guarda, e agora eu vou botar o pé aqui, eu vou dar um passo, vai facilitar quando entrar no quadril, quando eu der um passo, quando eu puxar ele para mim, vai me ajudar a entrar no quadril, então tem que ser dois movimentos em um tempo só, e vou usar uma vez antes para levantar aqui, atenção como eu estou puxando para mim já a gola, eu tenho o domínio do braço, ele tem só a mão no chão, o que não serve muito a alavanca dele, quando eu trocar o pé para o quadril, eu vou puxar a mão que eu tenho na gola e trazer a cabeça dele para o meu o ombro aqui, e usar os dois pés que estão no quadril, para poder a espalda por cima da cabeça, fazendo um rolamento de costas, para poder estabilizar a montada, um rolamento do ombro né, nesse movimento, vou fazer aqui mais uma vez, menei a gola, menei o cotovelo, o pé vai no quadril, entrei aqui, usei o meu gancho, eu tenho que fazer a transição agora, para poder me ajudar a espalda por cima da cabeça, troquei o gancho que eu tinha, o pé no quadril, puxei a gola para quebrar a postura dele, e quebrar essa alavanca, usei os dois pernas, fazer um giro por cima do ombro, olhando para o lado oposto, fechei os joelhos para estabilizar a montada, para fazer só o movimento, que a gente pode ver como fica. E aí 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 E aí